Oi, Elivaldo, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Nádia? Bem-vindo. Tudo tranquilo, bom dia, bom dia pra você que nos acompanha. Tudo certo, né? Na Libertadores, tranquilo. É, o pena é que o Olímpia pagou o pato, né? Por quê? Eu tenho na cidade de 4 no Flamengo, o outro Olímpia pegou de 4. Quem mandou se meter na frente do Flamengo depois de uma goleada daquela contra o Inter, né? Retomamos a série goleadas. Elivaldo Barbosa, nós vamos começar falando sobre a mini-reforma eleitoral, que é uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada em primeiro turno ontem na Câmara dos Deputados, mas o Distritão, mais uma vez, não passou. Ou seja, o que valeu para os variadores na última eleição não vai valer para os candidatos a deputados no ano que vem. Correto, Nádia. O Distritão tentou ser aprovado, ou foi apresentado já em duas oportunidades. Agora é a terceira. Foi em 2015 para valer em 2016, na eleição municipal. Em 2017 para tentar valer para 2018. E agora, em 2021, para tentar valer para 2022. Distritão é uma espécie de eleição majoritária para o Parlamento. A tese foi rejeitada ontem, em primeiro turno, na Câmara Federal, Nádia, mas só que houve, na negociação, a volta das coligações proporcionais. Essas coligações entre partidos para eleição de parlamentares, ela tinha sido extinta, esse mecanismo foi extinto da eleição municipal. Os vereadores, coitados, pagaram pato, foram cobaias no sistema, sem coligação proporcional. Cada partido era obrigado a fazer sua chapa. Esse é um mecanismo que teria uma repercussão muito grande agora, porque poderia reduzir bastante o número de partidos, né, Nádia? E ontem, nessa negociação, o relatório da deputada Renata Abreu, que é do Podemos, que é um partido de pequeno a médio, digamos assim, teria até problema de sobreviver num ambiente sem coligação proporcional, porque forma chapa, assim, todos os estados, não teria essa condição e, seguramente, iria encolher. Essas coligações é uma sobrevida para os pequenos partidos. E que volta a valer agora na eleição de 2022. Vamos ver se esquece um pouco esse distritão, né, que a gente sabe que é algo, uma análise, assim, maior de muitos especialistas que entendem sobre o assunto, que só beneficiaria aquelas pessoas que já têm boas votações. Os figurões. Pois é, na política. Os pequenos ficariam meio semelhantes. É um sistema que prejudica, fere de morte os partidos. Inclusive, do ponto de vista democrático, porque os partidos seriam aleijados do processo em razão dessas personalidades, dos figurões, que poderiam ingressar em qualquer legenda fazendo campanhas próprias. Assim, os partidos prevaleceram, existindo de forma mais coesa. E essa volta do sistema proporcional, Nádia, ou das coligações, isso pode mudar muito aqui as estratégias locais. Porque a matéria vai ser votada ainda em segundo turno, mas tudo indica que vai passar. E no Senado, também, possivelmente, será acatado, que é outro expediente, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Aqui um alívio, Nádia, para partidos como, mesmo com o esforço que estão tendo de formar chapas, mas pode ser um alívio para partidos da base governista, que estavam aí com dificuldade de enxugar a estrutura, poucos partidos, e abrigar todo mundo aí em duas, três legendas. Não, todo mundo pode existir, pode continuar nos seus partidos normais, e apenas, eu acredito, o governador Wellington Dias vai recomendar o que recomendou e deu certo em 2018, formar uma grande coligação com todos os aliados, um único, o chamado grupão. Quem não deve gostar muito dessa tese, por ironia do destino, é o partido do governador, o PT. Verdade, Alivaldo. E assim fica muito mais democrático. Agora, juntando mais gente aí que o PT queria, né, ficar mais isolado. O PT queria e só. O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, pode vir ao Piauí. Ontem, Alivaldo falava aqui sobre a agenda do ex-presidente Lula, já próximo dia 17 às 11 horas, vai inaugurar uma obra na Zona Norte de Teresina, vai ter a transmissão de uma live, né, para evitar também grandes aglomerações na visita do ex-presidente Lula, mas outro presidenciável também com a agenda praticamente definida para essas visitas. Foi o que me disse ontem o vereador Evandro Ide, que é o vice-presidente estadual do PDT, informou que até o final do ano terá agenda no Piauí também o presidenciável Ciro Gomes. Segundo o Evandro Ide, no PDT já existe a cultura de não se considerar Ciro Gomes uma terceira via. E ele justifica. O PDT, que tem uma candidatura de Ciro Gomes a presidente da república, tem se mostrado o melhor candidato, com as melhores propostas, o PND já em andamento, levando todas essas questões a todo o nosso país, e aqui no estado do Piauí não seria diferente. Esse segundo semestre ainda nós teremos a presença de Ciro Gomes aqui para falar um pouco mais de tudo isso, as suas ideias, as suas propostas aqui para o nosso Brasil, para que a gente volte a crescer como nós crescíamos antigamente, que nós temos o melhor candidato, o candidato que já foi testado, o candidato que já foi aprovado, já foi governador de estado, já foi ministro de estado, já foi deputado federal, enfim, já ocupou vários cargos sem qualquer questionamento de suas posições administrativas. Então isso é que é importante, isso que a gente vai estar levando para todo o interior do estado e aqui também em Terezina. Bom, até outubro, novembro, pelo que me dizia aqui o Elivaldo, o presidenciável Ciro Gomes, que é do Ceará, deve vir ao Piauí em mais uma pré-campanha presidencial. Ele já foi candidato à presidência da república nas últimas eleições, inclusive, e agora faz essa pré-campanha. E hoje, Elivaldo, é o aniversário do prefeito de Terezina, que é o nosso telespectador assíduo, o doutor Pessoa, já recebemos aqui a agenda também, o secretário de comunicação, Lucas Pereira, dizendo que o doutor Pessoa daqui a pouco vai participar de um café da manhã na casa dele com cerca de 50 crianças, às oito e meia da manhã, para comemorar o aniversário dele antes de sair de casa. Ele que mora na zona sul de Terezina, parabéns, prefeito, por mais um ano de vida. Parabéns, prefeito, muita saúde, boa sorte na administração da capital piauiense. Não é, Nádia? E seguramente esse será um café, um café social, digamos assim, mas com certeza muito forte. Caprichado. Será um dia de café forte. É, hoje em dia. O prefeito é o aniversariante. E como ele assiste sempre o Notícias da Manhã, então por isso a gente está também registrando aqui, mandando os parabéns. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, na Câmara Municipal de Terezina já começou o assédio em busca do passe político, da filiação do vereador Marquinhos Costa, sem partido, porque recentemente foi expulso do Democratas. E ele informou que pelo menos três siglas já procuraram o vereador para tentar filiá-lo no sentido já, quem sabe até, pensar numa candidatura em 2022. A gente fica feliz que recebeu o convite das principais siglas do nosso estado e do nosso país. A gente conversou recentemente com o deputado Severo, que reafirmou o convite que o presidente Jalvaia tinha feito para o MTB. Estive recentemente com o deputado Georgiano, que nos convidou para o PSD. A gente vem querendo ver, Elivaldo, um partido que tenha representação, essa representação a nível estadual e a nível federal, porque facilita o exercício do nosso mandato em busca de recursos para a nossa capital. Ele saiu em litígio do Democratas. O vereador Marquinhos Costa foi expulso por problemas alegados por disciplina partidária. Agora, naturalmente, ele não tem tanta pressa assim de se filiar logo a um partido, porque, a não ser que ele queira disputar o mandato no próximo ano, que essa possibilidade ele nem comenta. Porém, é possível. Agora, ele precisa mesmo planejar 2024. Então, tem muito tempo pela frente para buscar a legenda que melhor se adequar aos seus objetivos políticos. Você pode ter estranhado aí o vereador Marquinhos Costa sem máscara, ali no ambiente fechado da Câmara. Eu imagino que seja obrigatório o uso de máscara, mas antes de gravar, a gente sempre conversa com o entrevistado e é a opção dele. A gente tenta manter mais o distanciamento ali, não foi o seu caso, Elivaldo? É, correto. Foi tomado esse cuidado, sim. É isso. Obrigada, Elivaldo. Ótimo dia. Daqui a pouco a gente mostra os gols de ontem. Ah, vamos mostrar se temos tempo para isso, né, Nádia? Não sei, vou pensar. É porque são muitos gols, precisa ter um tempo maior. Quantos gols foram? Três? Foram cinco, porque foram quatro do Flamengo e um do Olimpia, né? Ah, então tá assim. Ah, foi quatro a um o jogo. Foi quatro a um. Pensei que tinha sido três a um. Aí o jogo foi lá em Assunção, lá em Paraguai. O jogo de volta deveria ser até dispensado, mas o jogo de volta ser na próxima quarta-feira com o público no Mané Garrincha, em Brasília. Transmissão do SBT, que está transmitindo a Libertadores. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Até amanhã. Até amanhã que vai sextar, Elivaldo.